Tricolor sofredor. Tricolor sofredor, é verdade, é verdade. E o Ivan e o coral fez parte da minha vida, eu acho que durante os cinco anos. E eu tive que sair do coral porque fui para o teatro. Estou estudando teatro, formação de ator da Universidade Federal. E estou agora atuando em algumas peças. Daqui, dia 14, vai ter o Rápido das Cebolinhas, da Maria Clara Machado, lá no Sesc. E no SESI, melhor dizendo, lá no SESI, na reinauguração do SESI. E a gente vai estar lá participando como ator dessa vez. E tem também a Sereste da Pitanguinha, onde eu fiz uma música. A primeira música que é em homenagem à Sereste da Pitanguinha, é composição minha. Chama Pitanguinha, meu amor. E assim, eles tocam lá. Isso é que deixa, massageia, dá satisfação, massageia a alma da gente. Você vai lá, de repente, numa sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, você está lá, de repente, naquele repertório com o Noel Rosa, com o Chico Buarque, com um monte desses cantores, as músicas de Recife e tal. Aí, o cara insere Pitanguinha, meu amor, de Kenny, Gustavo Gomes. Isso faz um bem muito grave. Isso é impagável, é impagável. É verdade. Gustavo, vamos partir para a segunda música logo agora. Vamos partir para a segunda música. Eu vou tocar a música que eu fiz com o Ricardo. Chama... Não é aquela do piano, aquela é complicada. Não, aquela é complicada. Só quem canta é a Rosa. Cadê a Rosa? A Rosa está em Juiz de Fora. A Rosa levou a sorrir. A Rosa levou a sorrir. A Rosa levou a sorrir. Vento leve. É, vento leve. E a gente fez tem uns seis meses, ou oito meses. E ela, na verdade, ela é gravada na voz do Roshan, que é o Will Bonan Roshan, aquele negão que canta pra caramba. E eu faço aqui, porque fui eu que compus, o ritmo não é esse. Mas a gente vai dar uma palhinha aqui pra ver se consegue fazer mais ou menos. Vento sopra leve. Leva seu sorrir. Lava sua pele. Alva a reluzir. Aquele vívido olhar Refrata no meu, no meu. Aquela pele rosada Reflete o luar. Botam flechas ardentes Dentro de mim De mim De mim Como queria agora Ali está Vento sopra leve Leva seu sorrir Lava sua pele Alva a reluzir Alva a reluzir Aquele vívido olhar Aquele vívido olhar Como queria agora Ali está Maravilha 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 Parabéns, Ricardo, também. Grande, grande letra. Grande letra. O Alagoas, Arte e Cultura, faz uma pequena pausa. A gente volta daqui a pouquinho. Fique aí, fique com a gente. A gente volta conversando mais com o Gustavo e com o Ricardo. No próximo bloco a gente vai falar sobre o varal de poesia. Música 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 Música